Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso e hoje a gente vai trazer todos os estádios que estarão presentes na Copa Sul-Americana neste ano de 2021. Esperamos aí todas as confirmações dos eliminados das fases prévias da Libertadores, também de campeonatos nacionais que ainda estavam acontecendo para decidir essa vaga e enfim temos todos os grupos, todos os estádios que farão parte dessa competição. Lá no vídeo que a gente fez de todos os estádios que estarão presentes na Libertadores da América deste ano, vocês pediram demais, então por isso a gente resolveu trazer. Já peço para que vocês se inscrevam no canal, a gente está prestes a bater aí 100 mil inscritos, falta mil inscritos basicamente para a gente chegar a atingir essa meta. Então vou pedir para você que não é inscrito, mais de 80% das pessoas que assistem os vídeos não são, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação, indique o canal para amigos que gostem do tema também e por favor, é facinho, vai tomar um minuto do seu tempo, você só vai ter que logar na sua conta, se você já estiver logado, basta clicar no botão vermelho aí embaixo e ativar o sininho para receber notificação que a gente bate essa meta dos 100 mil o quanto antes. Sem se estender muito, vamos falar todos esses estádios aí. Eu dividi pelos grupos, então não está em ordem alfabética nem nada, então a gente começa lá do grupo A até o grupo H. E abrindo o grupo A, temos o estádio Doutor Lisandro de la Torre. Ele é um estádio de futebol que se encontra na cidade de Rosário, na Argentina. Também é conhecido como Gigante de Arroito, e é o estádio em que o Rosário Central manda suas partidas. Tem capacidade para 41.654 pessoas. O próximo estádio do grupo é o estádio CAP, e é o estádio do time chileno Oaxipato. Está localizado na cidade de Taucahuano, na região Biubiu do Chile. É um dos estádios mais modernos do país. Sua construção começou em julho de 2008 com a demolição do antigo estádio Las Higueras. Tem capacidade para 10.579 espectadores. O próximo estádio do grupo é o estádio Luiz Alberto Salinas Tanazio. Ele é um estádio paraguaio que está localizado na cidade de Itauguá, a cerca de 30 quilômetros da capital do país, Assunção. Tem lotação para 10 mil pessoas. É a sede do clube 12 de outubro, da primeira divisão do Paraguai. O nome é uma homenagem ao ex-diretor da instituição e ex-prefeito da cidade. O quarto e último estádio do grupo A é o estádio Pedro Bidegain, popularmente conhecido como El Novo Gasômetro. É o segundo e atual estádio do clube de futebol argentino San Lorenzo de Almagro. Tem capacidade para 47.964 espectadores. Agora vamos para o grupo B. Para abrir o grupo B, temos o estádio Libertadores de América, até 2017 conhecido como Double Viseira. É um estádio localizado em Avejaneda, Grande Buenos Aires, na Argentina. É a casa do time de futebol Clube Atlético Independiente, com capacidade para 49.592 espectadores. O Independiente, um dos times mais tradicionais, vencedor da Copa Sul-Americana em 2017 contra o Flamengo, em pleno Maracanã, e também detentor do maior número de conquistas da Copa Libertadores da América, com sete títulos. O segundo estádio do grupo é o estádio Metropolitano Governador Roberto Santos, mais conhecido por estádio de Pituassu. É um estádio de futebol localizado no bairro de Pituassu, em Salvador, e é de propriedade do estado da Bahia. Possui uma capacidade para 32.157 espectadores, depois de sua reforma e ampliação, e já foi palco de grandes jogos. O Bahia está mandando seus jogos desse ano de 2021 no estádio Pituassu, então, por isso, faz parte desse grupo B, assim como o Bahia. O próximo estádio do grupo é o estádio municipal Gilberto Parada, e ele fica localizado na cidade de Monteiro, capital da província de Obispo Santo Estevam, no departamento de Santa Cruz. Ele foi inaugurado em 1999, e a praça possui capacidade para 13 mil torcedores. Atualmente, é onde joga o Guabirá, time boliviano. O último estádio do grupo é o estádio Centenário. Ele fica localizado em Montevideo, no Uruguai. É onde joga normalmente a seleção uruguaia de futebol, e tem capacidade para 65.235 espectadores. Nessa Copa Sul-Americana, será a casa do Montevideo City Torque, um clube aí pouquíssimo conhecido, pelo menos eu não conheço, não tenho conhecimento de nada sobre esse clube, e ele mandará seus jogos no estádio Centenário do Uruguai, Centenário de Montevideo, um dos estádios mais clássicos da história do futebol, e aí eu acredito que a grande maioria de vocês conhecem. E sobre o clube, se algum de vocês aí tiver informação, conhece alguma coisa sobre, deixe nos comentários que eu quero muito saber mais sobre ele. Partimos para o grupo C, e o primeiro estádio do grupo é o estádio Félix Carpiles, e ele é um estádio multiuso localizado em Cochabamba, na Bolívia. É a casa dos clubes locais de futebol, Jorge Wilstermann, Aurora e Henrique Rapp. Sua capacidade atual é de 32.303 espectadores, e nessa Copa Sul-Americana será a casa do Jorge Wilstermann. O próximo estádio do grupo é o estádio Júlio Humberto Grondona, e está localizado em Sarandí, a vez de Aneda, província de Buenos Aires. É onde joga o clube argentino Arsenal Futebol Clube, ou Arsenal de Sarandí, conhecido popularmente, que também é o dono do estádio. É conhecido também como O Viaduto, e tem capacidade para 18.000 espectadores. O próximo estádio do grupo é o estádio Governador Plácido Castelo, também conhecido como Arena Castelão, ou simplesmente Castelão. Está localizado em Fortaleza e foi inaugurado em 1973. Sua capacidade atual é de até 63.903 espectadores. Está entre os 60 maiores estádios do mundo, é o quarto maior do Brasil e o maior da região norte-nordeste. E nessa Copa Sul-Americana, nesse grupo, será a casa do Ceará. O último estádio do grupo é o estádio Hernando Siles, e ele é um estádio multiuso localizado em La Paz, na Bolívia. É o maior estádio do país, com capacidade para 45.000 torcedores, e leva o nome de Hernando Siles Reyes, presidente da Bolívia entre 1926 e 1930. Partindo para o grupo D, abrimos com o estádio Joaquim Américo Guimarães, popularmente conhecido como Arena da Baixada. E é o estádio do Clube Atlético Paranaense, localizado em Curitiba, na capital do estado do Paraná. Tem capacidade para 42.370 espectadores, foi o estádio da Copa do Mundo de 2014 e é um dos mais modernos do país. O próximo estádio do grupo é o estádio monumental da Universidade Nacional de San Agustin, e ele é um estádio localizado na cidade de Arequipa, no Peru. É chamado oficialmente de estádio Arequipa, mas por ser administrado pela Universidade Nacional de San Agustin, a Unsa, e numa alusão ao estádio monumental de Lima, é chamado de estádio monumental Unsa. O Melgar manda seus jogos nesse estádio. Ele foi inaugurado em 1993 e tem capacidade para 40.370 espectadores e será a casa do Melgar nessa sul-americana. O próximo estádio do grupo é o estádio Gonzalo Pozo Ripalda, apelidado de La Caldeira del Sur, e anteriormente estádio Chidiogadio. Ele é um estádio multiuso no sul de Quito, no Equador. Atualmente é utilizado apenas para partidas de futebol e é o estádio da Sociedade Esportiva Alcaz. O estádio tem capacidade para 22.000 espectadores e começou a ser construído em 1987, com sua inauguração em 1994. O último estádio do grupo D é o Estádio Olímpico de La Universidad Central da Venezuela. Ele é um estádio poliesportivo mais usado para a prática de futebol localizado em Caracas. Projetado pelo arquiteto venezuelano Carlos Raul Villanueva, O estádio foi inaugurado em 5 de dezembro de 1951. Foi o estádio-sede dos Jogos Pan-Americanos de 1983 e tem capacidade para 27.000 espectadores. Agora partimos para o grupo E. Abrimos com a Neoquímica Arena, anteriormente denominada como Arena Corinthians, é a casa do Sport Club Corinthians Paulista. Foi o estádio de abertura e de uma das semifinais da Copa do Mundo de 2014. Sua capacidade é de 49.205 lugares, sendo o 14º maior estádio do Brasil. O próximo estádio do grupo é o estádio Juan Caio. E ele está localizado no bairro de Ocopídia, na cidade de Juan Caio, departamento de Junín, no Peru. Está localizado a 3.259 metros acima do nível do mar e tem capacidade para 17.000 espectadores. Então sabemos aí que quando o Corinthians for enfrentar o Sport Juan Caio, vai sofrer, vai sofrer muito com a altitude. Isso aí é um problema imenso. A gente sabe aí que jogar na altitude sempre dá BO. O próximo estádio do grupo é o River Plate Stadium. E é a casa do River Plate do Paraguai, localizada em Assunção. Foi inaugurado em 1987 e atualmente conta com capacidade para pouco mais de 6.500 pessoas. Para fechar, o grupo é, temos o estádio Campeão del Siglo. E é um estádio de futebol uruguaio, localizado em Montevideo. É a casa do Clube Atlético Penharol. O estádio foi inaugurado em 2016 e conta com capacidade para 40.000 espectadores. Partimos para o grupo F e abrimos o grupo com o estádio Marcelo Bielsa, anteriormente conhecido como estádio El Colosso del Parque. Localizado na cidade de Rosario, na Argentina, mais precisamente no Parque Independência. É onde o News Old Boys manda seus jogos. Foi inaugurado em 23 de julho de 1911 e depois de inúmeras reformas, chegou à atual capacidade, que é de 42.000 pessoas. Sendo assim, o maior estádio de Rosario e o segundo maior do interior da Argentina. Em 2009, foi batizado com o nome de Marcelo Bielsa, ex-jogador e ex-treinador do News. O próximo estádio do grupo é o estádio municipal de La Cisterna e é um estádio multiuso na cidade de La Cisterna, Santiago, no Chile. Atualmente, é usado na maior parte para partidas de futebol, sendo a casa do Palestino. O estádio tem lugar para 12.000 espectadores e foi construído em 1988. O próximo estádio do grupo é mais um brasileiro. É o estádio Antônio Ascioli, também conhecido como Castelo do Dragão, e localiza-se na cidade de Goiânia e pertence ao Atlético Clube Goianiense, onde são realizadas suas partidas em campeonatos regionais, em campeonatos nacionais e também, agora, internacionais. Foi reformado recentemente e conta com capacidade para 12.500 pessoas. E para fechar esse grupo, temos o estádio Dr. Nicolás Leós, e ele é um estádio de futebol paraguaio, está localizado na cidade de Assunção. Inaugurado em 2005, pertence ao Clube Libertá e tem capacidade para 10.500 torcedores. Partimos para o grupo G e abrimos o grupo com o estádio George Campwell. E é um estádio localizado em Guayaquil, no Equador. Inaugurado em 21 de outubro de 1945, tem capacidade para 40.000 torcedores e é a casa do clube de futebol Emelec. No começo, serviu apenas como estádio de beisebol. E apenas dois meses depois, no dia 2 de dezembro de 1945, ocorreu a primeira partida de futebol. O próximo estádio do grupo é o estádio Manuel Muridio Toro. E é um estádio localizado na cidade de Ibagué, na Colômbia. Inaugurado em 20 de julho de 1955, tem capacidade para 31.000 espectadores. É a casa do Desportes Tolima, clube do campeonato colombiano de futebol. O próximo estádio é o estádio Mário Alberto Camps. E é um estádio no bairro de Chateau Carreiras, de Córdoba, na Argentina. Por causa disso, é popularmente conhecido como Estádio Olímpico Chateau Carreiras. O estádio foi construído em 1976, em preparação para a Copa do Mundo de 78. Tem capacidade para 60.000 espectadores, e será a casa do Tadieres. O último estádio do grupo é mais um brasileiro, é o estádio Nabi Abichedi. Originalmente conhecido como Estádio Marcelo Stefani, e apelidado popularmente como Nabizão. Ele é um estádio localizado na cidade de Bragança Paulista. Sua capacidade atual é de 15.010 pessoas. Possivelmente, em breve, passará a se chamar Red Bull Arena, porque é a casa do Red Bull Bragantino. Chegamos no último grupo, o grupo H, e abrimos ele com o estádio Ciudad de Lanús, Nestor Dias Pérez, também conhecido como La Fortaleza. É um estádio de futebol localizado em Lanús, província de Buenos Aires, na Argentina. O clube atlético Lanús é proprietário do estádio, e manda suas partidas no local pelo campeonato argentino, e por todas as competições que disputa. Tem capacidade para 47.027 espectadores. O próximo estádio do grupo é o Estádio Metropolitano de Teixo, e é um estádio de futebol localizado em Bogotá, na Colômbia. Foi inaugurado em 1969. Atualmente, com 15 mil lugares, é utilizado pelo clube deportivo La Equidad. O próximo estádio do grupo é o estádio olímpico Hermanos Gersi Paz, e ele é um estádio multiuso em Maracai, na Venezuela. Atualmente, é usado principalmente para jogos de futebol, e é o estádio do Aragua Futebol Clube. O estádio tem capacidade para 14 mil pessoas. E o último estádio do grupo, e também o último citado aqui, é a Arena do Grêmio, e que será a casa do tricolor gaúcho nessa sul-americana. Sua capacidade oficial é para 55.662 lugares, e ele é o sétimo maior estádio do Brasil, e também um dos mais modernos. Bom, e esses foram todos os estádios presentes na Copa Sul-Americana de 2021. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, compartilhe o vídeo com todo mundo. Se inscreva no canal se você não for inscrito, ajuda a gente a bater aí os 100 mil inscritos o quanto antes. Tamo junto, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus